Música Primeiro de tudo, a gente tem que agradecer ao Festival do Rio pelo espaço cedido, né? E entrar nessa categoria é uma categoria muito bacana, assim. Acho que influenciou os jovens a assistirem mais filmes brasileiros. E é um filme que foi feito com muito amor, com muita dedicação. Tem seis anos que a gente filmou. E eu confesso que fiquei muito orgulhoso desse filme digno que a Tizuka dirigiu. Eu faço um Antônio Norato, que é um ser místico das terras caruana. Um homem sucuri, assim, até a minha composição foi muito em cima da cobra, né? Do animal. Tive que estudar muitos movimentos, tive que saber sempre os olhares. E acho que é um personagem muito rico em informações, assim. Tem que assistir encantados para ver o trabalho. E eu, particularmente, estou muito feliz com o resultado. Eu sou nascido e criado dentro de escolas municipais e públicas, né? Então, sempre que tinha cinema, eu que sou ator, desde seis anos de idade, eu sempre adorava. E acho que a importância do cinema nacional para as crianças, hoje em dia, é muito bacana. Até para se impor na sociedade, saber o que vem acontecendo no nosso país. Então, mais uma forma de aprendizado, cinema. Tinha tempo, tinha anos que eu não me via no telão. Minha vida foi caminhando muito para a TV. Só que agora eu estou com mais dois filmes para estrear. Graças a Deus, voltei a fazer cinema. Mas foi muito prazeroso. É sempre muito prazeroso ver o cinema lotado, ver minha família junto comigo. E um trabalho realizado, né? Porque fazer cinema hoje no Brasil é muito difícil. Então, isso mostra a nossa força de vantagem. Vou falar.